da árvore do coração negro, eu disse para fazer uma cantiga e eu disse, isto chama-se coração negro, é o nome desta planta, não tem nada a ver com o coração de quem canta. Talvez, talvez. E aqui? É uma quinta afamada e o seu dono não é rico, mas uma quinta assim trabalhada o dono tinha que ser do pico. Música 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 Música